E aí, classe? Seja bem-vindo ao intervalo para o café. Você já segue a gente no Instagram? Renato Underline PC, Rick Underline PC, eu sou o Rodolfo, nosso editor, Rodolfo Underline PC, e o nosso canal maravilhoso para trocar uma ideia com a gente, ver o que a gente está fazendo. Não é isso? Bora para o vídeo. Bora, vamos ouvir a música da N. N, Imperfeição, faz tempo que a gente não vê nada dela para o canal, pelo menos. Instrumental ZG e Kelvin, Mix Master Mix ZG. Direção Musical Mystery, olha só, interessante. Letra e Voz N. Bora. N que participou do nosso podcast. Exatamente. Como é que está? Direção Musical. Será que é para ir, mano? Pode ser. Acho que entra nesse papel de produção, no sentido de ver o lado que a música está indo, o beat e tal. Então, bora. Bora. Ah, eu estou com fone só. Oh, esse daqui, é porque mudou aqui, né, claro. Mas lembra, Lon Lon Ranch. Não, também, o começo me lembrou. Mas, ó, quer ver, ó. É, essa nota aí. Ah, esqueci o nome da música. Eu não lembro a música, mas... Mas é só aquela primeira progressão ali. E mais um raio de sol se apaga No combate o que importa É a solidade de um cidadão Mas nos percos escuros Da minha própria mente Ninguém merece seu entende Sua própria maldição Protede que não protege calma É a minha função É meu dever tentar calma É a maldição Respirar Pra acabar com tudo Um mundo perfeito Criando fluxo Pra controlar O sentido pra proteger Os mais fracos Mas qual o sentido de então viver? A função bastante along A ilusão do poder Eu existo para isso E eu tento entender Humanização Tudo que é mal Manipulação Pra que afinal Se uma missão Não tô surreal O fim da visão Me deu um sinal Muitos podem pensar Pra que eles são te vestir Mas a falta marca aqueles que ficam O que é só se na noite Usar de algo tão simples assim Coisas que não explicam Voltar pra casa Sempre foi uma opção Cara Cara Será que essa é a música que ela comentou que mandou 26, 36 Tem bastante voz Tem bastante voz Track de voz Tem voz pra caralho aí Cara Muito da hora A estética das vozes O uso Tem muita voz Tem voz grave Tem voz aguda Tem o dueto mesmo Abriendo voz Abriendo voz Abriendo harmonia Cara Muito foda E as linhas melódicas da voz também Muito boas A letra eu tô achando legal também E esse frame aqui mano Muito bonito né Cara Vai até voltar um pouquinho mais Tem essa voz Tem essa voz Toma Ai Oi É Ah E Tem essa voz Tua 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 Teu Calma, é a emoção, é meu dever tentar Calma, é a maldição Respirar, tratamos com tudo No mundo perfeito, criando fã Resorçando e consumindo-se porque não Falando todos eles, não cobriam, fazem o existencial Respirar, tratamos com tudo No mundo perfeito, criando fã Cara, BGS, lembrando que a gente vai estar também, quem quiser usar nosso link é aquela moral certo? mano muito da hora é uma música bem diferente tinha esse final com esse grave aqui bem diferente das outras músicas que a gente já ouviu do Gueto ele é um personagem muito interessante eu ainda quero fazer alguma coisa dele ele é muito da hora e ela conseguiu criar uma música bem interessante também, esse uso das vozes eu gostei muito toda a harmonia e tal o beat é bem legal também eu curti, mano ele tem mais uma ambientação eu senti uma parada meio eu sempre falo, né, mas os melhores naquele álbum eles lançaram que era basicamente música mais eletrônica mesmo sim doideira, gostei, mano bem legal, e a edição não tem nem o que falar, né muito foda, muito foda eu vou fazer isso e aí eu vou fazer isso e aí eu vou fazer isso